Olá, Elivaldo Barbosa, boa tarde! Boa tarde, Amadeu, boa tarde, Eli, boa tarde a você que nos acompanha. Tempo real, já já ele vai mostrar pra nós o governador. Ainda tenho que eu não ouvir a matéria, vamos ver daqui a pouco. Zé Filho fica no PMDB, Zé Filho vai para o PPS daqui a pouquinho nessa entrevista exclusiva. Estamos recebendo aqui no estúdio o presidente do Instituto de Águas do Piauí, Herbert Buenos Aires, boa tarde. Boa tarde, Amadeu. Vamos conversar com ele sobre a questão da GESPISA, Instituto de Águas, depois aí que a subconcessão foi aprovada pela Câmara e há a possibilidade de uma parceria público-privada, não sei se esse é o termo técnico, para que uma empresa opere o sistema de abastecimento d'água e esgotamento sanitário da capital. Mas o que eu queria saber do senhor, presidente, o que ocorrerá com os servidores da GESPISA com a aprovação desse projeto na Câmara? A gente já tem falado sobre esse assunto e o próprio governador, em todas as suas entrevistas, em todos os momentos em que ele falou sobre esse assunto, ele sempre disse que não haverá prejuízo para os empregados da GESPISA no que diz respeito a salários. Todos os empregados lá da GESPISA, eles terão aí a perspectiva de três caminhos possíveis. Um, o próprio Instituto, a maioria. Outros, outros órgãos públicos. Como a Ingerp. A Ingerp, na verdade, no futuro, a tendência é que a Ingerp faça a incorporação da GESPISA. Nesse caso, todo mundo ficaria na Ingerp. Mas cedido para os outros órgãos públicos, da mesma forma como aconteceu com os empregados da antiga Coab, da Condep. E uma terceira parcela desses empregados, com certeza, vão aderir ao PDI que a gente está... O PDI é o PDV? É um... O povo conhece o plano de desligamento voluntário. É, exatamente. É um plano de desligamento... Por que o PDI? Porque, na verdade, é um plano de desligamento incentivado. No sentido de que o público-alvo dele são os 602 empregados da GESPISA. Dos 1.345, nós temos 602 empregados que ou já estão aposentados... Ou tem tempo para isso. Ou tem tempo suficiente para isso. Nós temos até um raio-x aí, informações aptas para o nosso telespectador, da situação da GESPISA, situação funcional lá. Servidores efetivos, 721 na capital, 632 no interior, são 1.353, esses os dados que levantamos. Servidores terceirizados, são, olha só, há mais terceirizados do que efetivos. Os terceirizados são 1.578 e temos também 57 servidores comissionados. Os terceirizados, essa informação que o senhor passou para nós aí, vale apenas para os efetivos. Para os efetivos. A do PDI. Exatamente. PDI apenas para os efetivos. Os terceirizados serão... eles são contratados de empresas. Quer dizer, não tem vínculo com eles. O vínculo é com as empresas. Esses contratos das empresas com a GESPISA, eles, automaticamente, vão servir para o Instituto e para essa empresa que no futuro vai tomar conta da água e do esgoto? Olha, não há como, tecnicamente, fazer com que a empresa que ganha a licitação aproveite esses contratos. Mas, a experiência mostra que as empresas, elas operam com a mão de obra local. Em geral, eles não trazem, a não ser, talvez, em cargos estratégicos, né, dentro da operação local, mas, em geral, eles operam com a mão de obra local. Então, a tendência de que essas pessoas migrem para a empresa que ganhar o certame. E os... Estou falando dos terceirizados. Os terceirizados. E os efetivos? Aí, os efetivos têm esses três caminhos que eu mencionei, né, o próprio Instituto... Mas esse caminho vai ser decidido pelo funcionário, pelo Instituto ou pela empresa? Nós temos um grupo de trabalho formado pelo governo, né, que vai fazer... que está fazendo, na verdade, né, essa definição de critérios, né, para definir como é que será esse processo de migração para o Instituto e para os outros órgãos. Isso não é... é uma coisa que provavelmente vai ocorrer, todo o processo, né, estão estando ok. A tendência é que essa empresa ganhadora do certame, ela só vem assumir os serviços, acho que, no segundo semestre do ano que vem. Vamos ver mais números da GESPISA. A folha de pagamento do mês de agosto desse ano foi de R$ 16.896.000. Pagamento aí para os servidores efetivos. De encargos sociais, a GESPISA tem hoje uma dívida de 4... é grande, hein, R$ 493.575.000.000. Veja que, se isso for acrescido de juros e multas, chega a quase um bilhão, né? São R$ 989.000.000. Com quem vai ficar esse passivo, presidente? Esse passivo é do governo do Estado. Será incorporado... O governo é praticamente o único, né, quase que o único acionista, tem outros, mas muito marginalmente lá, né, outros acionistas. Então o governo, como o principal responsável pela companhia, vai ter que renegociar essas dívidas com o governo federal. A GESPISA, ela deve muito, você viu aí, mas há muitos consumidores que devem à GESPISA. Os números hoje atualizados são esses. Os consumidores, aí você inclui os domésticos e comerciais. A dívida é de R$ 240 milhões, R$ 190 em Teresina e R$ 50 no interior. A execução dessa dívida vai ficar com a GESPISA, com o Instituto ou com essa empresa nova? A execução dessa dívida, ela continuará com a GESPISA, que é a empresa titular do crédito, né? Com o apoio do Instituto ou da empresa nova, no caso de Teresina. Porque elas não serão dispensadas. Não há porquê, se existe o débito do particular ou de uma empresa, elas precisam pagar. Eles devem, tiveram o fornecimento do serviço, né, então precisam pagar. Isso, até porque, como vai ter uma empresa nova, o consumidor pode dizer, não, a partir de agora é vida nova, eu estou zerado. Não, mas ele vai ser negativado, ele vai continuar negativado se ele não pagar. Agora, presidente, resolvidas essas situações administrativas, o que está planejado para investimento diante deste novo cenário do abastecimento d'água e saneamento básico, esgotamento sanitário em Teresina? Olha, os recursos necessários para a universalização dos serviços de água e esgoto aqui em Teresina são da ordem de 1 bilhão e 700 milhões. A maior parte disso, quase 1 bilhão e 200, é esgoto. Nós temos uma baixa cobertura de esgoto, que não chega a 20%, é 18 e alguma coisa. E essa realidade, a gente precisa que ela mude rapidamente, porque o contrato de programa de Teresina, ele prevê a universalização, evidentemente, no caso de esgoto, até 2031, mas prevê que em 2026, a gente tenha uma cobertura de 80%. E a gente, nos estudos que nós fizemos, a gente prevê, assim, a expectativa primeira era da empresa assumir ainda no decorrer do primeiro semestre. Eu estou vendo isso complicado. Isso refaz um pouco, vai ter que fazer, vai provocar um recálculo disso. Mas, em princípio, a nossa meta é cumprir o que está disposto lá no contrato de programa até o ano de 2026, que é 80% de cobertura de esgoto. Porque a de água está previsto lá no contrato de programa, a universalização até 2018. Eu acho que é possível alcançar essa universalização na área urbana até 2018. Agora, esgoto, o nosso esforço é para fazer com que a gente chegue a 2026 atendendo a curva atual do contrato de programa, que está descumprida nesse momento. A gente teria que ter fechado 2014 com 62% de cobertura. Tem 18%. E tem 18%. Presidente, os telespectadores aqui, na realidade, estão curiosos para saber o que muda na prática entre o Instituto e a GESPISA na questão do atendimento ao usuário, na questão da qualidade da prestação do serviço. O que vai mudar efetivamente para ele, o usuário que está em casa, que está vendo a gente? Bem, eu espero que mude e mude para melhor. Esse é o nosso desejo. O projeto todo existe para isso. No caso de Teresina, a gente vai ter um parceiro privado fazendo esse atendimento, ainda que a gente vá manter a ouvidoria, a disposição, a ouvidoria do Instituto, à disposição do consumidor aqui de Teresina, do usuário aqui de Teresina. Mas quem vai fazer esse atendimento é a empresa contratada. Ela vai se responsabilizar pelo atendimento, pela arrecadação e pelo cumprimento do plano de investimentos. A empresa precisa cumprir as metas que estão previstas no contrato de programa, que terão que ser refeitas, porque nesse momento elas não foram cumpridas. A gente precisa reescalonar isso, de forma que em 2026 a gente tenha uns 80% de cobertura de esgoto. E também vai se responsabilizar, como eu falei, pela recuperação dos sistemas existentes. A estação principal nossa precisa de investimentos, nós temos muita tubulação para ser substituída e essa responsabilidade passa a ser da companhia, da empresa ou do consórcio de empresas que for vencedora da licitação. Só estará tudo no contrato. E aí permanece tudo, assim, a grosso modo da forma como é hoje, mas eu espero que com um atendimento mais ágil, porque a A7, a agência reguladora, ela vai acompanhar isso, como acompanha no caso da GESPISA. E eventualmente tem aplicado até multas lá na GESPISA. Mas é preciso que a empresa atenda ao regulamento de serviço aqui de Teresina, porque ela tem prazo para dar resposta, ela tem prazo para fazer os consertos. E a gente espera que daqui para frente a gente não tenha mais nenhum taque aí com a companhia, que ela seja muito eficaz na tarefa que ela vai ter que desenvolver. Porque se ela não cumprir, ela vai receber multa, ela pode até perder o contrato, se ela não cumprir as metas programadas. Eu quero agradecer pela presença com a gente aqui hoje no Jornal do Piauí. Muito obrigado. Obrigado a você, Amadeu, e a todos os telespectadores.